Já estamos com uma frente fria avançando pelo sul do Brasil. A gente consegue ver aqui nas imagens de satélite o sistema com nuvens carregadas que vão se espalhar pelos três estados do sul. E aí, no decorrer dessa quinta-feira, vamos ter chuva a qualquer momento do dia no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Apenas o norte do Paraná é que segue com o tempo mais seco no decorrer da quinta-feira. E o volume pode ser elevado em algumas áreas, de 4 a 8 de agosto, com até 30 milímetros acumulados.